Fala, galera! Mais uma vez aqui no canal RTF, uma técnica nova falando um pouquinho sobre combinação de Muay Thai. Hoje participa com nós aqui o Fabrício de Melo, conhecido como Nikão. Então, ele vai estar ajudando a demonstrar aqui. Confere aí uma cotovilada rodada. É um catch kick com spin back elbow. É segurar o pé do chute do adversário com cotovilada rodada. Segue aí! Então, vamos lá, galera. Para fazer a demonstração aqui, o Nikão vai me chutar na linha de cintura aqui, buscando minhas costelas. Então, ele vai jogar o chute médio aqui. Chutou lá. Onde eu estaria absorvendo, ou bloqueando. Nessa situação aqui, eu vou fazer o catch kick, que é segurar o chute dele, onde já demonstramos no vídeo anterior. Então, confere no link ali, caso você não tenha aprendido como executar. Então, ele chutou lá. Executei o catch kick, onde eu alivi a pressão, dando um passinho em direção ao chute que ele está desferindo. Com essa minha mão aqui, em vez de golpear ele, eu vou trocar esse catch kick. Veja que eu estou de luva, não tenho como fazer gripe aqui na minha mão. Então, eu estou aqui. Opa, troquei uma para a outra. Nessa rodada aqui, a cotovilada vai no rosto dele lá. E eu volto pelo menos na hora que eu fui. Soltei. Tá? Então, o Nicão jogou lá. Olha o meu pé direito. Fica parado no lugar. Tá? Então, uma câmera lenta aqui para vocês aqui, ó. Uma hora que veio o chute, só acompanhei o chute dele. Agora eu volto para lá, trocando o catch da mão. Cotovelada. Já falamos sobre posicionamento de mão nas cotoveladas. Volta. Falta o adversário. Pode andar rapidinho agora, então. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem desse treino. É um treino bem técnico de Muay Thai. É uma técnica bem refinada. Você fazer o catch kick com o acompanhamento do chute do adversário, para reduzir essa potência do chute. Porque se você ficar parado na hora que ele chuta, você vai absorver muito do golpe. Então você tem que tentar fugir um pouquinho, tirar a distância do chute. E depois voltar com a rotação e disferir o spinning back elbow, que é a cotovelada rodada. Então eu espero que vocês gostem. Treine com calma. Treine com segurança. Cuide para não bater o cotovelo no rosto do colega. Hoje participou com nós aqui. O Nicão vai estar participando em outras edições. Vai participar com nós do RTF Canelada. Vai participar com nós do RTF Sparring. E vamos fazer com ele também um Sparring de Muay Thai. Muito em breve vai estar rolando aqui no canal. Beleza, galera? Espero que vocês gostem. Clique em gostei. Inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando. Por hoje é só. E até a próxima. Um tchauzinho para a câmera dele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho